Agora tá na hora, TVC Agora. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e Amado e Verdã te esperam no TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro. O RCN Notícias está no ar e eu estou de volta depois de alguns dias de férias. E nós vamos agora conferir os destaques do jornal de hoje. Com alta de casos, saúde volta a recomendar o uso da máscara. Anvisa determina novamente o uso obrigatório de máscara em aviões e aeroportos. Três Lagoas inicia vacinação da Pfizer Baby em crianças de seis meses a dois anos de idade. Torcedores enfeitam viela para a Copa do Mundo. Vereadores criticam o atendimento da agência do INSS de Três Lagoas. E Três Lagoas terá plano municipal da primeira infância. E para atender a agenda, Castra Móvel ficará no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro. E a Escola Joaquim Marques de Souza vai receber o ônibus da Justiça itinerante nesta quinta-feira. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Seja bem-vinda de volta. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom, nós estamos aqui na divisa do estado do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Porque na noite de ontem, que estava chovendo muito, choveu muito ontem em Três Lagoas, teve um acidente envolvendo um caminhão e também um carro. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes todos os fatos desse acidente. Combinado, Albert. Nós vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha esse tempero. Black Friday, Copa do Mundo e Véspera do Natal. Com isso, aumentaram as vendas dos televisores. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, combinado. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde já divulgou mais um boletim de dengue. Somente neste ano nós já tivemos 855 casos confirmados da doença aqui no município. Já já eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32. E nós vamos saber como fica o tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 31 graus. Beto Silva, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia, bom retorno. Obrigada. Até com um sorriso diferente. Ah, está descansada, né? A gente quando viajar para Las Vegas volta diferente, né? Ah, para Las Vegas não, mãe. Quase lá, né, Ana? Quase. Temperatura marcando 23 graus, a umidade relativa do ar está em 75%. Ontem nós tivemos uma chuva fortíssima no final da tarde aqui em Três Lagoas, inclusive com raios em alguns bairros e à noite também. A chuva adentrou à noite, mas de maneira mais mansa, mais calma. Agora, pela manhã, a temperatura está agradável. Tomara que a temperatura continue assim, né, Ana? Ah, bem que se fosse, Beto. Mas ao longo do dia, os termômetros voltam a subir e faz aquele calorão. Que calor fez ontem em Três Lagoas, hein? Como estava quente ontem na cidade. Aí no finalzinho do dia, por conta desse calorão, acabou caindo uma pancada de chuva, uma chuva forte ontem à tarde aqui em Três Lagoas. E, inclusive, nós vamos ver o tempo agora, né? Olha só, nós estamos vendo imagens agora do tempo em Três Lagoas. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens aí da BR-262, já quase na divisa entre Três Lagoas e o estado de São Paulo, ali nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, tempo nublado, hein? Tempo carrancudo nesta quarta-feira. O tempo, ele continuará estável nesta quarta-feira e podem ocorrer pancadas de chuvas e tempestades, gente, nas regiões centro-norte e é na região leste aqui do estado, a região de Três Lagoas, viu? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a instabilidade deve-se ao deslocamento de uma frente fria oceânica. O sol aparece entre nuvens nas regiões sul do estado. Então, gente, hoje tem previsão de chuva, tá? Para Três Lagoas, para todo o estado de Mato Grosso do Sul, inclusive, ainda falando sobre o tempo, o sul-mato-grossense irá enfrentar, gente, um calor acima e chuva abaixo da média aí, viu? Da média histórica para os próximos três meses, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A análise meteorológica mostra variação nas condições em cada região do estado. Os modelos se baseiam em projeções climáticas de anos anteriores e índices aí do Instituto Nacional de Meteorologia, de dezembro, janeiro e fevereiro, calorão nos próximos três meses. O fenômeno Laninha deve perder força de atuação sobre o estado nos próximos meses. Já o modelo que considera a média de múltiplos modelos climáticos indica que as chuvas ficarão dentro da média histórica para o trimestre. Quanto aos indicadores do IMET, a previsão é de que as chuvas ficarão entre 40% e 60% abaixo da média histórica nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Pantanal do estado. Por outro lado, nas regiões do extremo norte, na região leste, aqui na região do Poção, extremo sul do estado, as chuvas ficarão de 35% a 50% acima da média climatológica para o período. Vale destacar que mesmo o modelo indicando condições favoráveis para chuvas abaixo da média histórica, é possível que em parte do estado possam ocorrer excessos de chuvas devido a fatores de outras escalas de tempo, como foi observado nos últimos meses. Então, gente, os próximos três meses será de calorão, viu? E chuvas em algumas regiões abaixo da média, em outras regiões acima da média. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque, gente, ontem aconteceu um acidente gravíssimo aqui em Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná. Não é o primeiro acidente que acontece nesta região. Nós vamos ao vivo agora com o Albert, porque o Albert tem mais informações para a gente a respeito deste acidente. Albert Silva, vamos lá? Vamos com o Albert Silva. Albert, bom dia para você. Eu gostaria que você trouxesse mais informações para a gente a respeito desse grave acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas, inclusive durante a chuva forte que caiu aqui na cidade. Exatamente, Ana, ontem, né, no comecinho da noite, por volta das 5, 6, 7 horas da noite, choveu muito forte em Três Lagoas e algumas cidades aqui da nossa região, viu? Mas choveu forte mesmo, né? E ontem teve um acidente, na noite de terça-feira, envolveu um acidente envolvendo aí uma saveira e uma carreta. A vítima, um homem, Ana Cristina, que estava conduzindo um veículo saveiro, acabou rodopiando, né, ao passar numa poça. Então, quando chove, os motoristas sempre se deparam com aquela aquaplanagem. É quando o pneu praticamente sai fora, né, do asfalto e acaba aquaplanando, né? Ou seja, acaba quase voando, né, praticamente na água, né? Então, esse veículo acabou aquaplanando, né? Chovia muito na hora desse acidente, ele veio abater aí na roda de um caminhão. O motor do veículo, Ana, chegou a ser arrancado e o motorista ficou preso às ferragens. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiro e também pelo serviço de atendimento móvel de urgência, que é o nosso SAMU. Ao retirar aí o motorista de dentro desse carro, ele foi rapidamente encaminhado para o hospital auxiliadora em Três Lagoas. O motorista teve uma fratura no braço e também um corte no rosto e estava sangrando muito. O motorista da carreta nada sofreu. A gente está aqui na BR-262 aqui em Três Lagoas, divisa aqui com o estado de São Paulo. A gente já vê aqui, com imagens aqui do nosso cinegrafista Weds Cardes, um pequeno movimento, né? Por volta agora das sete, oito horas da manhã, um grande movimento do pessoal que sai do estado de São Paulo e entra aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. O movimento até que está mais ou menos meio tranquilo. Uma hora que a gente chegou, estava bem mais movimentado aqui em Três Lagoas, né? Mas esse é o movimento aqui na rodovia, aqui com a chegada do motorista à nossa belíssima Três Lagoas. Mas choveu muito, hein, Ana? Choveu muito ontem. Diversos lugares em Três Lagoas aí o pessoal falou em alagamentos. Ao decorrer do nosso jornal a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre essa chuva. Inclusive daqui a pouco a nossa equipe está indo a um bairro. Aqui nós estamos indo ali na Vila Piloto porque alguns moradores reclamam que tem uma árvore ali obstruindo a passagem de carros e veículos e pedestres. Então a chuva ontem assustou muito forte, né? Agora com relação aqui ao motorista que se envolveu nesse acidente, ele ainda está internado no Hospital Auxiliadora com alguns experimentos, né? E ao decorrer da tarde a gente vai estar trazendo mais notícias e a situação aí desse motorista que se envolveu nesse acidente ontem no momento da chuva aqui em Três Lagoas. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Então realmente é um trecho aí complicado, é um trecho que requer muita atenção. Já ali no início da BR-262, nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, vários acidentes já foram registrados ali no local. Infelizmente mais um acidente gravíssimo registrado ontem à noite ali naquela região. Acho que o DENIT também precisa dar uma analisada melhor ali na questão da sinalização. Muitas pessoas têm reclamado também da escuridão naquela região. Então algo precisa ser feito para evitar novos acidentes. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. E a gente fala agora de um outro assunto muito preocupante que é a Covid, gente. Os casos de Covid voltaram a aumentar em todo o Brasil e em outros países também. Para vocês terem uma ideia, olha só, secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 16.858 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no Brasil. De acordo com os órgãos, foram confirmados também 116 mortes por complicações associadas à Covid em 24 horas, gente. E devido a esses casos, né, das novas infecções pela Covid-19, devido a esse aumento que tem disparado, gente, em todo o país, muitas cidades, inclusive Três Lagos, têm recomendado novamente o uso da máscara. O aumento do número de casos de Covid-19 acende o sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou que os casos de novas infecções pela Covid-19 dispararam no país. De acordo com a instituição, foi constatado que os números da infecção correspondem a quarenta e sete por cento dos resultados positivos para doenças respiratórias nas últimas quatro semanas. Mato Grosso do Sul também registra aumento de casos, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapã. O Brasil divulga aumento de número de casos e óbitos de Covid em todo o território nacional. Isso nos acende um alerta e a preocupação da gente voltar com as medidas de segurança, né, o que a gente aconselha, e também atualizar as vacinas. Mato Grosso do Sul, na última semana, totalizou aí 300 casos e dois óbitos. Então, isso nos deixa muito preocupados. Por quê? Em Três Lagoas, nós continuamos registrando casos positivos, né, porém, um número ainda muito baixo de positivo. E a gente vê que no nosso meio ainda tem muitas pessoas com resfriados. Então, isso nos deixa, assim, muito preocupados. Por quê? A maioria das pessoas, assim, estão mais relaxadas, mais tranquilas. Ah, eu vacinei, ou tem gente também que não vacinou e também não quer fazer o teste. Então, independente se está com a vacina em dia ou não, faça o teste se está resfriado. Por quê? É importante para a gente fechar a cadeia de transmissão. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabiliza 42 óbitos pela Covid-19. O número é inferior se comparado ao ano passado, quando a cidade registrou mais de 500 mortes pelo novo coronavírus. Apesar disso, a responsável pelo setor de epidemiologia alerta que os cuidados devem permanecer. É muito menor do que o ano anterior. A gente teve, né, uma pandemia com aproximadamente 500 e poucos óbitos, né. E isso é claro, em resposta da vacinação, né, é o impacto da vacina, né, nos dando resultado, nos deu resultado esse ano da importância da vacina. Nesta semana, o Instituto Butantan identificou pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, uma nova sublinhagem da variante Omicron da Covid, que tem afetado os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e a Índia. E pelo fato de Três Lagoas estar na divisa com o estado de São Paulo, acende o alerta. Estamos aqui, somos fronteiras do estado de São Paulo, então, assim, o fluxo é muito grande de gente que vai e vem todos os dias para trabalhar e estudar. Então, assim, não identificamos ainda, né, mas isso não significa que não tenha. Como a nossa testagem está baixa, a probabilidade, ela existe, com certeza. E a gente sempre sabe que as metrópoles, elas sempre identificam primeiro os casos, o aumento, e depois vem impactando, demora para impactar nas cidades, né, e estados do interior. Diante do aumento de casos no Brasil, muitas cidades estão recomendando novamente o uso da máscara. Em Três Lagoas, a Secretaria de Saúde também faz essa recomendação. Então, é recomendação, é orientação, para que todos os ambientes fechados, escolas, ambientes públicos, como também transporte público, é muito importante o uso da máscara. Principalmente, também, se a pessoa tiver sintomas respiratórios. Então, qualquer sintoma, um desconforto na garganta, nariz escorrendo, já coloca a sua máscara e corre para fazer o teste. É o mais importante, né. E, outra coisa importante, essas recomendações, é claro que não são exigências, mas quanto mais gente usando máscara, a gente sabe que menos a probabilidade de circular, não só o Covid, mas H3N2, H1N1 e outras doenças respiratórias transmissíveis também. E agora, com a Copa do Mundo, festividades de final de ano em que as pessoas se aglomeram, é preciso conscientização por parte das pessoas que estão gripadas ou com sintomas da Covid. Se eu sou uma pessoa que comecei com dor de garganta hoje, né, primeira coisa que eu tenho que pensar, ah, vamos ver, então, assim, se eu precisar sair emergência para algum lugar, eu já vou colocar minha máscara e o quanto antes agendar meu teste. Enquanto eu não sei do diagnóstico, eu vou ficar de máscara para proteger todo o meu entorno, né, meus amigos, meus colegas de trabalho, minha própria família, e aí eu faço o teste. Deu o negativo, a gente ainda orienta a ficar ainda um tempo com a máscara, que pode ser H3N2, pode ser H1N1, né, então, enquanto tiver sintomas respiratórios no negativo, a gente orienta ainda a ficar um tempo aí usando máscara. Então, isso é de extrema importância. A coordenadora ressalta que alguns postos de saúde continuam oferecendo os testes para quem está com os sintomas da doença. Desde o início da pandemia, existem postos que fazem teste, desde então eles não pararam de fazer teste, tá, então é muito importante que entre em contato com a unidade mais próxima da sua casa e pergunte. Nossa unidade faz teste? Faz. Ah, então posso agendar? Né, isso é importante. Se ele não faz, eles referenciam para uma unidade mais próxima também. Olha, a gente não faz, mas o mais próximo aqui que faz é tal posto, né, então, assim, ficar sem fazer teste é que a gente não pode, não pode acontecer de a gente ficar sem fazer o teste. Exatamente, gente, é o que a Adriana disse. Tem muitas pessoas com sintomas da Covid, com sintomas gripais e as pessoas estão usando normalmente sem o uso da máscara. Isso é complicado porque as pessoas podem transmitir para outras pessoas. Vocês viram aí que a gente falou agora em há pouco, nas últimas horas no Brasil, gente, foram registrados mais de 100 mortes pela Covid-19, mais de 16 mil casos nas últimas 24 horas. Então, está com sintomas? Gente, coloca máscara, né, acho que é gripe comum, não tem problema, usa máscara que você evita de transmitir para outra pessoa. Para vocês terem uma ideia, olha só do que nós estamos falando, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela decidiu, gente, durante reunião ontem, que o uso das máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil. A decisão é em decorrência do aumento de casos de Covid em todo o país. O uso das máscaras volta a ser exigido após mais de três meses, depois de ser derrubada pelos diretores da instituição. A medida começa a valer dentro de dois dias, pois ainda prevê um tempo de adaptação. O Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, explicou que o tema das máscaras em aviões voltou a ser debatido depois de ter recebido manifestações de especialistas e entidades como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e da Associação Brasileira de Infectologia, também do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. As entidades teriam ainda enviado ofícios que alternavam para o aumento, que alertavam, na verdade, para o aumento dos casos de internações e também de mortes por Covid-19. Todas elas foram ouvidas em reunião nesta semana e alertaram para a necessidade de adoção de medidas para frear o aumento dos casos. Por enquanto, em Três Lagoas, é uma recomendação que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo. Em alguma cidade já está se exigindo, viu, gente? Tem muitas cidades fazendo recomendação, mas tem outros locais já exigindo, já falando no uso obrigatório, novamente, de máscara em alguns locais. Em locais públicos, em, por exemplo, supermercados, enfim. Então, vai dar consciência de cada um também, né, gente, para a gente não ter que voltar tudo aquilo de novo que nós vivemos aí no passado. E a preocupação vem agora também por conta das festividades de final de ano. Temos aí a Copa do Mundo, né, que todo mundo quer assistir, quer estar unido, né, quer estar com os amigos, enfim. E aí, final de ano, com os familiares, então tem toda uma preocupação. E eu gostaria de saber, você que está na sintonia do RCN Notícias, o que você acha aí desse aumento de casos de Covid, novamente, desta recomendação para o uso das máscaras? Você tem usado as máscaras em algum lugar que você vai, quando está resfriado ou não? Você acha que realmente é o ideal, que deve se exigir novamente o uso da máscara ou não? Eu quero saber a sua participação, você pode interagir com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC. E você pode também participar com a gente através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC. Você acompanha o nosso jornal ao vivo e, ao mesmo tempo, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Hoje eu quero saber a sua opinião sobre essa questão do uso da máscara, você é favorável, é contra, você tem utilizado em alguns locais as máscaras? Conta aí pra gente, 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, daqui a pouquinho a gente tem outros assuntos também, vamos falar de Copa do Mundo, viu gente? Temos muitas informações, mas a gente ainda segue falando sobre essa questão da saúde, da Covid, porque ontem, gente, foi iniciado aqui em Três Lagoas, a vacinação da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Lorena Gonçalves Viana fez questão de levar a filha para tomar a vacina contra a Covid, já que ela sabe bem a importância da imunização no combate à doença. Pela importância, né, pela imunização dela, porque é uma doença, né, que infelizmente mata muitas pessoas, né, e infelizmente muitas pessoas não estão levando suas crianças para vacinar, né, e eu não vi a hora, e pra mim foi de grande alegria e satisfação poder trazê-la para tomar a primeira dose. A Lorena sempre foi a favor da ciência e, por isso, defende a vacinação. Sempre salvou, sempre previneu, né, e o nosso país é um dos que mais vacina e as pessoas agora estão com medo, né, achando que está tendo alguma coisa implantada na vacina que vai matar e é pelo contrário, né, é para salvar vidas, sempre foi. Nossa professora também fez questão de levar a filha para tomar a vacina. É, a gente acha que a vacinação é bastante importante e a gente precisa tirar esse mito, né, que hoje se criou sobre as vacinas, que vacina causa, né, hoje em dia está sendo muito divulgado que vacinas causam males, mas de forma alguma. Eu sou super adepta às vacinas e eu sei que elas salvam vidas e vai salvar a vida da minha filhinha também. E graças a Deus a gente vai poder ter uma vida normal a partir de agora. A prioridade, neste momento, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, é vacinar as crianças com comorbidades. Nós estamos efetivamente atendendo as crianças de seis meses a dois anos, né, crianças com comorbidades, que estão elencadas no programa nacional para poder estar vacinando contra o Covid. Se por acaso sobrarem doses no frasco, a gente consegue atender crianças sem comorbidade, mas a prioridade para a gente abrir um frasco é realmente as crianças com comorbidade nessa faixa etária. A coordenadora explica que essa vacina tem um prazo de validade de dez horas após o frasco aberto. Por isso que além das crianças com comorbidades, outras acabam sendo imunizadas também. E essa vacina que é a Pfizer Baby, que foi, né, chegou no Brasil agora, está sendo oferecida agora neste momento, ela tem aí uma validade de doze horas depois de aberto o frasco. O frasco tem dez doses. Então a partir do momento que a gente abre um frasco, a gente tem que atender aquelas dez crianças. Então a gente dá prioridade para as crianças com comorbidade, mas se tiver alguma mãezinha querendo vacinar o bebê nessa faixa etária, a gente também consegue atender à medida que sobram doses neste frasco. Então lembrando que é, Ana, por agendamento. Tem que ligar na central de imunização, que é o 3929 1240, para a gente agendar os dias, os horários para estar abrindo esse frasco. Para não perder, né? Exatamente. A gente não está numa situação de poder perder vacina, né? Ainda mais a vacina que acabou de ser introduzida, que é a Pfizer Baby, a gente está tendo todo o cuidado, todo o capricho para não perder nenhuma dose. A gente só está abrindo mesmo perante o agendamento. A procura, segundo o Berta, ainda é baixa. Neste primeiro momento, a procura, a adesão realmente baixa, né? Nós colocamos aí todos os canais de comunicação, de mídia, no site da prefeitura, para elas estarem agendando. Então, até o momento, nós vamos conseguir atender hoje, agendadas nove crianças. Os pais devem procurar a central de imunização aqui na circular da Lagoa Maior para agendar o dia em que o filho vai tomar a vacina. O município recebeu 220 doses para atender crianças de seis meses a dois anos de idade. E Três Lagoas tem um público nessa faixa etária de pouco mais de 3.500 crianças. Nós não temos, assim, uma meta específica para crianças nessa idade com comorbidade. Nós temos aí em torno de 3.200 crianças nessa idade. Porém, com comorbidade, nós não temos ainda uma estimativa. Então, essas 220 doses são para atender a primeira dose. Essa vacina Pfizer Baby, elas são três doses, né? A segunda dose vai ser daqui a 30 dias ainda. Então, ela tem aí... Nós temos 220 doses para atender esse público com primeira dose. Então, quem não agendou ainda, ligar nesse telefone para a gente conseguir agendar, porque nós só vamos abrir frasco mediante mesmo o agendamento para não perder vacina. E tem alguma contraindicação para essas crianças? Essa vacina, na verdade, ela é uma introdução no Brasil, né? Então, assim, a primeira contraindicação é se tiver reação à dose anterior. Como é a primeira vez que ela está sendo oferecida. Então, na verdade, a gente entende que são crianças que têm alergia aos componentes da vacina. Então, eu teria que estar analisando cada caso para ver a bula, o que tem lá dentro, para ver se tem algum problema. Porque, de modo geral, para qualquer vacina não pode estar gripado, não pode estar com febre para receber. Então, é basicamente isso. Crianças com febre ou já com algum quadro febril instalado, a gente não consegue atender. Preocupada com o aumento de casos de covid, sabendo da importância da vacinação, a cozinheira Naomi Ono fez questão de levar o filho para vacinar. E, claro, a máscara está no rosto. A gente está vendo que está tendo uma alta nos casos de novo. E, como meu filho até agora não tinha se vacinado, eu estava muito preocupada. Tenho muito medo. Quando a pandemia começou, ele era um bebezinho. E a gente aguardou muito esse momento de tomar vacina. Graças a Deus chegou. Eu estou bem satisfeita. Na casa da Naomi, todos estão imunizados. Inclusive, ela que já tomou as quatro doses da vacina. Ela é totalmente a favor da vacinação e lamenta o fato de algumas mães não levarem os filhos para vacinar. Eu realmente acho triste, né? Porque vacina é uma coisa, além de ser um direito da criança, é uma coisa que só faz bem, né? É para proteger, é para cuidar. Então, eu acho que todo mundo deveria trazer. Na minha época, quando a gente era criança, a gente tomava vacina na escola, nem sabia para o que era. Mas ninguém ficou doente. Estamos todo mundo aí, firme e forte. E eu acho que todo mundo tem que trazer. É isso, né, gente? Então, atenção. Você pai, você mãe que tem filhos nessa faixa etária de seis meses a dois anos. Quero vacinar o seu filho contra a Covid. É só entrar em contato com a central de imunização. Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito. Beto Silva, a gente fala agora da promoção que não é mais promoção PIX Verde e Amarelo. É a promoção Natal Verde e Amarelo do Grupo RCN de Comunicação, Beto? Pois é, né, Cristina? Continua, sim, com um prêmio de 500 reais toda sexta-feira. Mas, além desse prêmio, agora nós teremos também panetones, tem bola, tem camisa oficial da Seleção Brasileira, né, Cristina? Como faz para ganhar, para concorrer esses prêmios? Você vai interagindo através dos nossos canais de comunicação, além de você concorrer aos prêmios de 500 reais toda sexta-feira no TVC. Agora tem também prêmios de 100 reais todos os dias nos programas que você adora. E, além do clima de maior espetáculo do futebol da Terra, você concorre também a bola de futebol, como eu disse. Tem camiseta oficial da Seleção Brasileira, tem chuteira e muito mais. É super fácil. Manda mensagem através do WhatsApp aqui da Cultura e da TVCHD. 999840163. Você recebe o link da promoção, faz o seu cadastro, coloca a senha do RCN Notícias. Você sabe a senha, Ana Cristina? Rio Piscinas. Rio Piscinas. Continua, então, a senha? Continua a senha Rio Piscinas. Pronto. Então, as facinhas, só isso. E já concorre tudo isso de prêmios? Tudo isso. Tem até peru de Natal. Até peru de Natal. Na véspera do Natal, tem uma bicicleta elétrica. Olha a bicicleta elétrica, hein? Que a gasolina é cara do jeito que tá, hein? Vai bem, né? Olha, quer concorrer a esses prêmios, gente? Bora participar. Facinho, manda um oi aí, um bom dia para o 999840163. Você vai receber um link. Facinho, vai preencher esse link. Coloca a senha Rio Piscinas. É a senha aqui do RCN Notícias. E, automaticamente, você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios. É a promoção Natal Verde e Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas em ponto agora. Sete em ponto. A gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho temos o Albert Silva, direto das ruas da cidade. Vai trazer mais informações para a gente do setor policial. Olha só, gente. Ontem, duas motos foram furtadas aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Copa do Mundo também. Porque, afinal de contas, o Brasil estreia amanhã na Copa do Mundo. E tem torcedores já animados, unidos. Tem uma viela aqui em Três Lagos toda decorada. Daqui a pouquinho a gente fala, então, da expectativa dos torcedores aqui de Três Lagos para esse jogo. E é claro, né, gente? A gente vai falar também do aumento das vendas de televisão. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção fixe verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Lojas Mariano. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui no RCN Notícias. Para você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM, 106.5, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada pela tua audiência. Eu quero agradecer o carinho das pessoas, né? Desejando boas-vindas, bom retorno. Muito obrigada, viu, gente? Margarete Lopes, o Ricardo Luiz, inclusive, comentando sobre a questão que nós falamos agora, a pouquinho há pouco do aumento de casos de Covid também, dessa questão do uso das máscaras. Ele diz, bom dia, Ana. Olha, precisamos redobrar a atenção quanto aos cuidados básicos contra Covid nas aeronaves, né? Já era obrigatório o uso. Vamos ficar atentos. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. A Suzy também na audiência, já mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e TVC. A Marlene Chicano também na audiência. O Miguel do bairro Bela Vista. A Cristiane também querendo participar aí das promoções, né, gente? Ela diz que rádio maravilhosa. Obrigada, Cristiane. É facinho, gente. Só você mandar um oi, um bom dia para o 999840163. Você já vai estar concorrendo esses prêmios que a gente falou agora, hein, há pouco, da promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. O Cleiton também na audiência. Érica Lamo, o Ribamara, a Ricarda Maria, o seu divino Teodoro. Obrigada, viu, seu divino, pela audiência, pelo carinho. Eu quero agradecer também a audiência dos nossos internautas, aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada aqui ao pessoal que mandou recadinho. a Gislene Ferreira, também a Dalgisa Campelli. Enfim, a todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência e pelo carinho. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Vamos lá? O Albert está nas ruas da cidade, chega com informações ao vivo para a gente. Albert Silva, mais uma vez, bom dia para você. Você fala de qual ponto da cidade agora, Albert? Oi, Ana, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando, para toda a nossa audiência, hein? Nós estamos aqui na Vila Piloto, na rua Taufique Farran, aqui em Traslagoas, né? Perto aqui do antigo bosque, perto da Polícia Militar Ambiental aqui, ó. O problema é o seguinte, ontem choveu muito, choveu demais aqui em Traslagoas. E quando chove aqui em Traslagoas, o que acontece? Grandes problemas, grandes transtornos, né? Vou mostrar esse transtorno aqui, que o pessoal aqui do bairro Vila Piloto vem reclamando aqui, as autoridades, também a prefeitura. Essa árvore aqui, ó, está obstruindo aí a passagem, né? Do pessoal, dos pedestres, né? Do pessoal que está indo trabalhar. Ó, a gente está vendo ali agora aquela moto, ó. Você vai ver que o pessoal, ou ela vai voltar, viu? Ela retornou, ó. Retornou, ou ela ia passar aqui pela calçada aqui, para ir sentido aí onde essa pessoa estava querendo ir. Só para a gente se localizar, vou pedir aqui para o nosso negrafista, o Edson Carlos, né? Aqui, ó, é o antigo bosque, aqui na Vila Piloto, aqui em Traslagoas. Lugar muito movimentado aqui, num passado, né? Ali, mais um pouquinho ali acima, onde o nosso negrafista, o Edson Carlos, vai mostrar para você que está assistindo, né? Para você que está acompanhando também pelas nossas redes sociais, é onde está a Polícia Militar Ambiental aqui em Traslagoas, para a gente localizar, você que está assistindo a gente aqui. Então, o fato é que essa árvore aqui, desde ontem, está obstruindo aí o caminho aqui do pessoal, na rua Taufic Farran, aqui em Traslagoas. Eu conversei aqui com alguns moradores, inclusive com a dona Vera, que estava ali, né? Conversei com ela, ela falou assim que isso traz muitos transtornos aí para o pessoal que mora aqui no bairro, que tem que dar uma volta muito grande para seguir, né? Sentido para quem vai trabalhar, para sentido para quem quer ir no comércio. Então, a gente pede para as autoridades, pede para a Prefeitura para dar uma passadinha aqui, né? A Prefeitura, com certeza, vai tirar isso aqui rapidamente, né? E liberar o espaço. Ó, mais um veículo, a gente está vendo lá, ó. Mais um veículo lá, ó, que tem que fazer o retorno, né? Não tem como a pessoa passar por esse lado, porque essa árvore aqui está atrapalhando muito. Lógico, a Prefeitura esteve aqui ontem, né? Sinalizou aqui para o pessoal não estar passando, mas gera o transtorno para quem mora nesse bairro. É um bairro muito antigo, um dos maiores bairros aqui de Traslagoas, com aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas moram aqui na Vila Piloto. Então, a gente pede para a Prefeitura, né? Os moradores, né? Pedem para a Prefeitura para que venham aqui e amenizem essa situação. Ana, daqui a pouquinho eu volto, ou pode ser agora, eu vou falar daqui a pouquinho de dois purtos de motos que aconteceu ontem aqui em Traslagoas, viu? Tem aqui a ocorrência, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esses dois purtos que aconteceu de motocicleta aqui em Traslagoas. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada, viu, pela tua participação. A informação que a gente tem até da Margarete Lopes, que mora aí na Vila Piloto, ela está dizendo que o pessoal ficou de lá na Vila agora pela manhã para resolver esse problema. Uma obrigada, viu, Albert? Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. E a gente fala agora da Copa do Mundo, gente, porque, afinal de contas, falta pouco, viu, para a esteia da seleção brasileira na Copa do Mundo, gente. E no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Traslagoas, um grupo de moradores já está pronto aí para torcer juntos pela seleção. No bairro Nossa Senhora Aparecida, em Traslagoas, os torcedores se organizaram para manter viva uma tradição das Copas do Mundo. Eles enfeitaram a Vila onde moram e vão assistir juntos os jogos da seleção. A professora Marisete Bazé mora há mais de 30 anos na Vila Celina Bazé, que recebeu o nome da mãe dela. E na Vila não existe nada de briga. Pelo contrário, os moradores são muitos amigos. Mas é uma Vila muito unida. A gente faz com que isso seja muito unido, né? Nós temos um grupo, nós temos também as festas juninas que a gente se reúne para fazer. E a gente também teve a ideia de fazer o café do vizinho, porque tem vizinhos aqui que a gente não conhecia. E a gente quis fazer essa integração com esses vizinhos, né? E a Marcela, que foi a coordenadora dos enfeites da Vila, e ela teve a ajuda de todas as crianças. É para essas crianças que a gente deve mais homenagem, né? A Marcela conta como foi para decorar a Vila. Nós nos reunimos e pedimos uma colaboração monetária, simbólica, e a gente também teve alguns patrocínios, algumas pessoas contribuíram, né? E aí nós nos juntamos no final de semana, e todos nós fizemos essa decoração, cada um com uma parte, né? A gente colocou as tirinhas de bandeirinha, as bandeirinhas, as pinturas, né? Nas calçadas, no meio fio. E assim, o que deixa a gente mais feliz é que as crianças se empolgam, né? As crianças ficam muito contentes em poder ajudar, elas gostam, e essa tradição vem já de várias copas, né? Então a gente não deixa morrer essa tradição, porque foi a minha geração. Então eu estive aqui criança, vivi aqui criança, né? Tive a minha infância, hoje tenho meu filho que tem a infância, e todos os nossos filhos, então já estamos na terceira geração, né? De crianças aqui. A seleção brasileira entra em campo às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, e vai enfrentar a Sérvia na estreia da Copa do Mundo 2022. Por conta do horário do jogo, horário de sol, não vai ser possível assistir o jogo na rua, mas os moradores já se organizam para acompanhar a partida. A gente está aqui ainda programando como a gente vai fazer para ficar melhor, para todo mundo assistir, né? Escurecer o ambiente, para ver como é que vai ficar. Mas enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente coloca uma televisão na rua, todo mundo junto. E aí, vai ter pipoca? Como esse? Ah, com certeza, com certeza. Qual que é o palpite para o jogo? Ah, eu acho que vou ser bem humilde, eu acho que 2x0 está bom. A professora aposentada, Alda, mora muitos anos na Viela e também sabe da importância da união dos moradores. Graças a Deus, nós somos bastante unidos, né? E estamos aqui com a nossa Viela enfeitada, como a Marcela e a Marisete já disse. Foi uma união, né? Adultos e crianças para enfeitar a Viela. E estamos conservando também, entendeu? E os moradores da Viela estão confiantes para a vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo nesta quinta-feira. Que legal, né, gente? Como que é bom ver a vizinhança unida, né? As pessoas, assim, unidas, sem aquela coisa de briga de vizinho, né? Pessoal, olha só que bacana nessa Viela. Enfeitar a Viela, vão assistir os jogos aí da Seleção todos juntos, é muito bacana. Beto Silva, e você? Vai assistir o jogo da Seleção Brasileira com os amigos? Como que vai ser aí? Com a família? Já preparou, tá? Como que está a sua expectativa para o jogo? Eu acho que contra a Sérvia aí não tem como não ganhar, né? Mas, enfim, futebol, futebol, né? Ana, eu vou torcer em casa. Eu pretendo assistir o jogo em casa também, é. Enfim, dessa vez não vai conseguir. Eu não vou conseguir assistir com os amigos. Mas, por outro lado, pode ser que eu assista até na redação aqui do jornalismo com vocês. Vamos torcer para quem sabe tem algum pé frio lá? Ah, deve ter muito. Não, mas eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar. Vai ser tranquilo aí, né? Argentina ontem, né? É, na Argentina já foi. Não é contra a Argentina, então... Mas eu acho que o Brasil ganha. Mas, gente, falando... 4 a 0 o Brasil tem que fazer. 4? Não, eu acho que 4... Eu acho que não sei se faz 4 não. A Inglaterra tem 6, né? Eu vou arriscar um palpite, eu acho que 3. 3 a 0 para o Brasil amanhã, gente. Mas, olha só, muitas pessoas perguntando sobre essa questão de horário. O Sindicato do Comércio Varejista de 3 a 0 inclusive divulgou uma nota ontem falando, gente, que ficou a critério de cada estabelecimento comercial. Como o jogo será às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, são duas horas praticamente aí de jogo, então já voltaria às 5 horas da tarde. O comércio fecha às 5 horas, né? Então já não daria para voltar. Porque quem vai comprar as coisas? Quem vai ao comércio no horário do jogo da seleção? Então para tudo, né, gente? Acaba parando tudo, então às vezes não compensa ficar com o estabelecimento aberto. A maioria acaba fechando, dispensa os funcionários e os funcionários vão assistir, não voltam por conta do horário, né? Que é o que eu falei. Termina por quase 5 horas da tarde, o comércio fecha às 5, então não volta. Quando o jogo for mais cedo, tem um jogo aí que vai ser 11 horas da manhã, né? Aí nesse caso, fecha nesse período, dispensa os funcionários ou assistem ali e depois volta normalmente. Mas quando já está no finalzinho da tarde, para tudo, não tem jeito. Então não é feriado, tá, gente? Fica a critério de cada estabelecimento definir como será o horário de funcionamento aí durante os jogos da seleção brasileira. 7 horas e 14 minutos, 7h14, por falar na Copa do Mundo, no jogo da seleção brasileira, gente, depois aí de anos difíceis, né? Por conta da pandemia, da Covid-19, agora o comércio de eletrodomésticos aí é por conta da Copa do Mundo e também da Black Friday, está muito aquecido, as vendas estão aquecidas. A gente vai acompanhar uma reportagem que o Israel Espíndola preparou para a gente falando sobre esse assunto. A procura por televisores está aquecido. Nas lojas de eletrodomésticos, as vendas seguem a todo vapor. O motivo deste aumento no consumo por televisores se deve à Copa do Mundo e o Black Friday. E isto porque a seleção brasileira nem estreou no campeonato mundial. Nesta loja, as vendas já aumentaram em 30%. Os vendedores estão animados e chegam a dizer que estão vendendo como água, como explica o gerente Cláudio Mendonça. Está como água, né? Está vendendo muito mesmo, né? E nós estamos pretendendo vender muito mais ainda depois do Jogo do Brasil, né? Muita gente está esperando para ver o que vai acontecer aí, né? E eu creio que depois do jogo e o Brasil ganhando, aí a gente explode de vender realmente. Aqueceu bastante, aqueceu muito mesmo. A gente tinha uma comparação entre linha branca, né? Que a gente fala linha geladeiras e refrigeradores, né? E televisores no Black. Hoje o mais procurado são os televisores. O televisor aumentou em 20% ou um pouco mais até a procura antes do Black. Isso já por causa da Copa. A Copa já começou no domingo, né? Então provavelmente o pessoal está procurando muita TV e está saindo muito mesmo. E se a saída dos televisores aumentou, as lojas estão com seus estoques reforçados para atender toda a clientela. Tanto as vendas pela internet quanto na própria loja. A linha dos televisores, inclusive, ultrapassou as vendas da linha branca e acaba incentivando a venda de geladeira. Tempero que deu certo, como explica Alex Garcia, gerente de outra loja de eletrodoméstico. Sem dúvida, sem dúvida. A venda de TV durante o ano não vinha muito bem, né? Mas com essa mistura muito boa de Black Friday, Copa do Mundo e Natal, as vendas, graças a Deus, melhoraram e muito. Olha, eu acredito que as duas andam muito juntas, né? Mas supera sim, porque outros anos, outras épocas, datas comemorativas, vende-se mais linha branca. Esse ano nós vamos ter um aumento de tecnologia, né? Porque TV e celular também. E linha branca acompanha muito, que é o refrigerador, que a pessoa precisa ter também, onde colocar a sua cervejinha. E esse tempero de Black Friday, Copa do Mundo e as vésperas do Natal aumentaram as vendas dos televisores e mostra uma mudança de comportamento. Os três lagoenses estão optando por telas bem maiores. O motorista Igor Senna é um dos consumidores que está aproveitando este momento de Copa do Mundo e Black Friday. Pra tudo. Agora é a hora de trocar. A hora é agora. De trocar é bom. Tá razoável, tá gostoso. A Mayra Misael não tinha televisor, mas o fator Copa do Mundo falou mais alto e já aproveitou os descontos. Vai assistir os jogos no televisor novo. Comprei por causa da Copa. E o preço, o que você achou? Tá bom, tá barato. Vale a pena? Vale. São os televisores de 50 e 75 polegadas as mais procuradas. E a expectativa, com a estreia da seleção brasileira, que acontece um dia antes do dia de maior desconto, o Black Friday, se o resultado for com vitória, vai sim vender mais televisores. Antigamente, a 32, a 40 polegadas era mais vendida, né? Hoje o público já procura uma tela maior. 50, 65 e 75 polegadas, né? 75 polegadas já era um pouco difícil sair. Hoje está saindo muito bem, graças a Deus. Está saindo muito bem 75 e até 82 polegadas nós estamos vendendo também. E claro, se vier a vitória e com desconto, as expectativas são as melhores para este final de ano. Então, a expectativa é grande. Pode ver que a loja está cheia. Os clientes já estão aproveitando que o Magazine Luiza faz preço de Black o mês inteiro de novembro, né? E os melhores preços, com certeza, é na sexta-feira. Então, pode vir loja aberta a partir das sete da manhã. E a equipe toda preparada aqui para um dia memorável de vendas. É isso aí, né? Isso é bom para o comércio, né, gente? Copa do Mundo, Black Friday, daí são dois eventos importantes que acabam aquecendo as vendas no comércio em todo o Brasil. E em Três Lagoas não é diferente. 7h19min, a gente volta com Albert Silva. Vamos lá, o Albert Silva chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, duas motocicletas foram furtadas aqui em Três Lagoas, é isso? É verdade, Ana. Muito cuidado para você que tem motocicleta, você que tem bicicleta. Então, tomar muito cuidado, porque ontem, o que aconteceu? Dois furtos de motos só em um dia. Um homem de 28 anos teve uma moto Honda CG 150 Titan furtada. Isso aconteceu na madrugada de ontem, próximo ali ao Hospital Auxiliadora. O que aconteceu? Segundo a vítima, ele deixou ali a moto por volta das 10 horas da noite, e aí foi trabalhar tranquilo. E aí, a hora que ele voltou, ele não viu mais a moto. A moto não estava lá e constatou que a moto tinha sido subtraída. Já o segundo furto foi aqui em Três Lagoas, também a vítima, um jovem de 18 anos, proprietário de uma moto Honda CG 125 KS. ele disse que estacionou o veículo em frente à sua residência, no bairro Jardim Santo André. Por volta das 7 horas da manhã, ele constatou que a moto também foi furtada. Então, tomar muito cuidado aí, porque infelizmente a gente tem se deparado com vários furtos de motos aqui, entre as lagoas e bicicletas também. A gente segue com as ocorrências policiais, Ana, porque ontem teve uma ocorrência muito curiosa. A Polícia Militar foi acionada via cupom para comparecer na Rua do Poeta, no bairro Jardim das Violetas, onde uma televisão foi localizada por um agente de saúde. Ou seja, o agente de saúde estava trabalhando ali e aí uma equipe da Força Tática foi até o endereço, porque esse agente de saúde ligou aí para a Força Tática e ele constatou que, durante a verificação ali da residência, que estava desocupada, ele avistou um televisor que estava enrolado em uma blusa. Diante dos fatos, os policiais fizeram aí o boletim de ocorrência e entregou juntamente à televisão a terceira delegacia de polícia civil. Portanto, esse agente estava fazendo o seu trabalho, entrou dentro dessa residência, viu esse televisor, provavelmente fruto aí de um furto. Essa pessoa que acabou roubando aí iria buscá-la aí em algum determinado momento, mas esse agente acabou encontrando e ligando para a polícia e entregando para a polícia militar aí. Pois é, Ana, daqui a pouquinho eu volto trazendo as oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho. Temos aí 161 oportunidades para você, daqui a pouquinho eu falo todas elas, daqui a pouco. Volto com a... Tá certo, obrigada, Albert, pela tua participação. Cuidado, viu, gente, ao deixar moto estacionada em qualquer lugar aí. Olha só, duas motocicletas furtadas em três lagoas, né? Se alguém souber, entre em contato com a polícia. 7h21 agora, agora em a pouco nós falamos aí da Copa do Mundo, de uma viela, né, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, que foi totalmente decorada, os moradores enfeitaram a viela, estão se preparando para assistirem juntos aí aos jogos da seleção brasileira, o Brasil que estreia amanhã na Copa do Mundo contra a Sérvia. E a professora Gedalva Tenório, ela diz, Oi, Ana, o meu neto, Estevam Varone, ele também participou da decoração dos preparativos para a Copa, mesmo morando em outro bairro, mas tem muitos amiguinhos ali, que legal, né, professora? Obrigada, né, e parabéns pelo neto. É tão bom a gente ver esse clima aí de união dos vizinhos, né, dos moradores. A Copa do Mundo, ela traz isso também, né, esse espírito esportivo, esse espírito de união, as pessoas querendo assistir os jogos juntos, né? E eu até comentava aqui com o Beto Silva, né, Beto? Isso seria interessante também para o Natal, a gente vê que está perdendo um pouquinho, né, esse espírito aí das pessoas decorarem, essa tradição das pessoas decorarem as casas, enfeitarem, né, os seus imóveis, as ruas, enfim, na época do Natal, seria interessante também que as pessoas tivessem esse espírito que está tendo agora com a Copa do Mundo, né? O que deveria voltar a acontecer, né, Ana? Deveria, a gente sente falta. Exatamente. Me lembro ainda na época em que era adolescente, enfim, a gente não via a hora de chegar essa época do ano para que a gente pudesse olhar na caixa do Correio as cartas que chegavam com cartões de Natal, cartão musical, enfim, isso faz uma tremenda falta. Essa sensibilidade, essa união que o ser humano tinha antigamente, realmente se perdeu com o tempo. Pois é, né? Seria interessante, bacana que as pessoas entrassem nesse espírito. Isso é bom. Falando em decoração natalina, a Prefeitura de Três Lagoas fez uma decoração ali na área central e está preparando, está terminando também os preparativos da cidade natal, né? Que é uma decoração de Natal ali no fundo do túnel na esplanada da NOB. Ele vai ficar todo decorado durante o dia, a noite, para que as pessoas possam ir ali, ter a casa do Papai Noel, as pessoas tirarem foto. Isso é bacana, gente. Quem puder também fazer na sua casa, enfeitar, isso é muito legal. 7h24 agora, 7h24min, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e nós vamos falar, gente, do atendimento da agência do INSS. Esse foi um dos assuntos discutidos na sessão de ontem. Muita gente reclamando do atendimento no INSS, principalmente para passar por uma perícia médica. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este e outros assuntos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ei, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No Estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. Quase um! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas, participantes, que batem um bolão no atendimento. trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção, loteamento OT, Ateliê Camponini, cama em box. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias Sete horas e vinte e sete minutos agora, sete e vinte e sete, bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Beto Silva tem um recadinho bacana pra gente agora. Pois é, Ana Cristina, vamos falar agora do Festival Bar em Bar MS 2022. A melhor porção do Brasil tá de volta até o dia vinte e sete de novembro, você pode aproveitar deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, na medida certa pra você se deliciar. Tá acontecendo em Campo Grande, em Bonito Corumbá e também em Três Lagoas. Conheça os participantes acessando agora mesmo o site barembarms.com.br Anotou? barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização da Brasel Patrocínio Cervejaria Ambev Revendedor Ovidio iFood Panam e também Sebrae. Sete e vinte e oito agora, sete horas e vinte e oito minutos. Gente, ontem, né, foi realizado mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e um dos assuntos debatidos durante a sessão de ontem foi o atendimento na agência do INSS aqui de Três Lagoas que muitos vereadores têm criticado e a população também reclamado muito do atendimento. Durante a sessão os vereadores analisaram onze matérias que estavam na pauta da Ordem do Dia. Aprovaram sete e encaminharam quatro projetos às comissões permanentes e emitiram parecer. Também foram aprovados dez honrarias sendo oito moções de congratulações e dois títulos de cidadão três-lagoense. Mas um dos assuntos mais polêmicos durante a sessão foi em relação ao atendimento da agência do INSS de Três Lagoas. Nossa 39ª sessão ordinária dentre vários assuntos um assunto muito colocado por todos os vereadores e apoiado por todos essa melhoria que precisamos ter aí na nossa sede do INSS aqui no nosso município. Realmente no momento que a população mais vem a precisar de toda uma atenção por estar com algum problema de saúde ter essa demora podendo chegar aí a quatro cinco meses para ser atendido e ser avaliado o seu caso. Realmente é uma responsabilidade federal que vamos todos nós vereadores fazer uma solicitação através de ofício a toda a nossa bancada federal para que a gente consiga realmente trazer alguma melhoria para o município. O assunto foi levantado pela vereadora Marisa Rocha. E nós temos o pior INSS isso é uma vergonha nós temos apenas dois médicos para atender a população de Três Lagos então nós pobres pessoas doentes acamada de cadeira de roda isso é um descaso você vai lá hoje para você marcar o dia que eu estive no INSS estava marcando para o final de março talvez hoje você já vai marcar para abril tá então como você vai ficar doente hoje você sofre um acidente vai para uma cama e você vai ficar assim até o final de abril para passar numa perícia para você começar você precisa de dinheiro você precisa de recursos entendeu é a hora que você mais precisa é a hora da doença entendeu então não dá para admitir aí ah tem uma válvula de escape vai em Andradina quase 90 dias vai para a ilha solteira quase 60 dias ah vai para Bataguaçu uma semana então quer dizer Três Lagos tá olhando nossa cidade tá boa tudo mas o nosso povo doente nosso povo acamado acidentado de outras comorbidades eles estão sofrendo por conta de um recurso que eles não conseguem porque não faz uma perícia o nosso INSS não tem um administrativo gente isso é uma vergonha a gente não pode aceitar isso então e quando você vai procurar você liga lá ah vai ter um concurso mas não teve concurso para médico só para administrativo quando isso vai voltar até quando o nosso povo vai ficar sofrendo ah teve a pandemia ou para todo mundo sobreviveu a pandemia acho que na época da pandemia era a época que mais precisava do INSS estar presente entendeu afinal a gente trabalha a gente contribui o INSS alega que muitos serviços podem ser resolvidos por telefone ou pela internet mas a vereadora ressalta que não é bem assim tudo online né só que você tem que fazer uma perícia né e outras essas pessoas mais antigas elas além de ter essa dificuldade talvez elas não tenham o recurso pede para um fazer mas que talvez não vai então ali tem que ter o atendimento tem que ter o atendimento e nós temos um espaço entendeu então não justifica não justifica por ser um órgão federal a vereadora entende que se Três Lagos tivesse representatividade representatividade em Brasília seria mais fácil buscar soluções para o atendimento da agência do INSS de Três Lagoas com certeza ele estaria olhando pela cidade dele e a gente teria um acesso mais próximo para cobrar entendeu então acho assim nossa cidade em termos de união federal a nossa cidade é um descaso é um descaso né a gente tem que ser consciente disso e a gente precisa se unir e buscar essa solução agora são sete horas e trinta e dois minutos sete e trinta e dois pois é né gente nós já falamos aqui sobre esse problema sobre o atendimento no INSS muitas reclamações as pessoas aguardando aí quatro meses gente para conseguir passar por uma perícia médica e precisa receber aí esse benefício esse auxílio não consegue o INSS é por meio de nota informou que muitos serviços podem ser feitos né online por telefone que as pessoas conseguem fazer o agendamento e que essa demora se deve a falta de funcionários realmente o INSS reconhece que falta funcionários que não teve concurso público olha gente dois médicos para atender toda uma população do tamanho de Três Lagoas e da região também porque muitos muitas pessoas vêm de outras cidades aqui da região para serem atendidas na agência do INSS é demais né é um absurdo 7h33 a gente volta com o Albert Silva vamos lá o Albert Silva está nas ruas da cidade e chega com mais informações ao vivo para a gente agora 7h33 Albert Silva você fala de qual ponto da cidade agora e quais são as informações Oi Ana a gente continua aqui na Vila Piloto aqui em Três Lagoas viu inclusive agora a gente vai falar de oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho tem muitas oportunidades para você que quer conquistar o tão sonhado emprego inclusive na segunda-feira a gente conversou com o diretor lá da Casa do Trabalhador o Jean Carlos que falou que nos próximos dias vai estar trazendo alguns cursos para as pessoas se qualificarem e entrarem no mercado de trabalho mas hoje você que está aí em casa assistindo a gente ouvindo a cultura FM 106,5 dá uma passadinha lá na rua Munir Otomé número 86 no centro o pessoal não fecha fica aberto das 7h até as 5h da tarde são 161 vagas viu como açougueiro tem ajudante de carga e descarga e mercadoria que são 6 oportunidades tem ajudante de carboaria que são 10 armador de ferragens na construção civil e tem 10 Ana 10 oportunidades para você que quer ser auxiliar administrativo ou para você que é auxiliar administrativo viu a Funtrab também disponibiliza um aplicativo para os trabalhadores que é o MS contrata mais que dá mais praticidade para você não esperar para você não pegar fila então dá uma passadinha lá na rua Munir Otomé número 86 no centro de Transagôs porque são 161 oportunidades para você que quer voltar aí ao mercado de trabalho Ana Cristina tá certo obrigada viu Albert olha aí gente então oportunidade de emprego se interessou procure a Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé no centro da cidade tem muitas oportunidades principalmente agora final do ano tem muitas contratações temporárias principalmente para o comércio 7h35 7h35 vamos ao vivo agora com o Geliel Oliveira ele está na capital está em Campo Grande e chega com informações para a gente agora ao vivo o Geliel Oliveira antes de você trazer as informações aí a respeito do setor policial eu gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande ontem aqui em Três Lagos choveu forte no final da tarde e fez muito calor durante o dia e aí em Campo Grande como que está a temperatura choveu por aí ou não bom dia para você muito bom dia Ana olha aqui em Campo Grande foi meio que o contrário mas sem chuva durante a tarde de ontem fez muito calor e durante a noite já começou a esfriar bastante hoje inclusive o tempo amanheceu bastante fechado indicando que a previsão de chuva que o Centec prevêu para hoje aqui em Campo Grande pelo menos vai ocorrer a partir das 11 horas da manhã aqui na capital até o momento sem chuva apenas um tempo fechado e bem fresquinho por aqui Ana olha que bom que está fresco por aí porque aqui em Três Lagos tem feito calor hoje ainda amanheceu gostoso né assim um climinha bom até por conta da chuva mas ao longo do dia tem feito um calorão e nos próximos meses a previsão é de calor acima da média em todo o estado hein mas Geliel vamos lá você tem informações do setor policial para a gente isso mesmo Ana bom a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante duas pessoas suspeitas antes de praticar o crime de tráfico de drogas o primeiro indivíduo de 65 anos de idade também foi detido pelos delitos de resistência desacato ameaça e posse irregular de arma de fogo segundo o apurado a equipe de investigação da polícia especializada de repressão ao narcotráfico Adenar por meio de uma denúncia localizou esse senhor que teria sido liberado de um presídio recentemente com o uso de tornozeleira eletrônica e reativado o ponto de venda de drogas vale lembrar que essa é a oitava vez que ele tem passagem por tráfico essa ação contava com o apoio de um comparsa de apenas 19 anos morador do bairro Jardim Noroeste ainda de acordo com a Polícia Civil ao receber a voz de prisão esse senhor de 65 anos provavelmente sob efeito de droga chegou a desferir um tapa em direção ao rosto de um investigador por outro lado o jovem de 19 anos que também foi estudiando e preparando os entorpecentes não resistiu em nenhum momento e foi normalmente detido além desses entorpecentes foram apreendidos também uma balança de precisão 916 reais em dinheiro trocado 5 aparelhos celulares 3 pratos com resquícios de cocaína e uma motocicleta YBR vale lembrar que essa prisão é fruto da ação da Adenar durante a operação Ômega que é uma operação de repressão ao tráfico de drogas de caráter permanente Ana tá certo Geliel muito obrigada pela tua participação e uma ótima quarta-feira pra vocês aí na CBN em Campo Grande tá bom 7 horas e 38 minutos agora 7 e 38 e olha só gente o ônibus da justiça itinerante vai estar amanhã quinta-feira na escola municipal do bairro Vila Alegre na escola Joaquim Marques de Souza tá o ônibus da justiça itinerante vai atender das 7 às 11 horas o juizado itinerante é uma forma de assegurar o acesso à justiça e à cidadania a toda a população o serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e soluções de conflitos olha só você é atendido para os seguintes serviços cobranças indenizações acidentes de trânsito cobranças de aluguel sem despejo para o uso próprio problemas de vizinhança direito de família como pensão alimentícia execução de alimentos investigação de paternidade divórcio reconhecimento de união estável e também a sua conversão em casamento e demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos o perfil gente dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB que se enquadra no perfil da defensoria pública então para você que estava perguntando amanhã o ônibus da justiça itinerante vai estar na escola Joaquim Marques de Souza no bairro Vila Alegre das 7 às 11 horas da manhã só no período da manhã que a justiça itinerante funciona toda quinta-feira está em um bairro da cidade amanhã então no bairro Vila Alegre 7h40 a gente já volta com mais informações daqui a pouquinho a gente vai falar de dengue viu gente porque tem preocupação período de chuva calor período propício para a floriferação do mosquito transmissor da dengue já já a gente fala sobre esse assunto já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa três lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade tvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você aberta para risco de nova epidemia da dengue chikungunya zika e febre amarela uma epidemia que traz dores deixa sequelas e mata a causa não é só o mosquito é a falta de atitude o deixar pra depois amanhã o óleo quintal amanhã pode ser tarde demais o combate tem que ser hoje a guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias o governo de mato grosso do sul no ano da copa o grupo rcm marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre umas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento auto peças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leo tintas classe plast sofá em box mais um golaço de promoção do grupo rcm rcm notícias rcm notícias para sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também tem especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento o melhor atendimento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e toda a região 7h44 agora 7h44 gente falando em saúde a gente fala agora sobre dengue porque esse período de calor período de chuva gente são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e chega nesta época do ano as autoridades ficam em alerta para o aumento de casos de dengue o que vem sendo registrado nas últimas semanas aqui em Três Lagoas a Beatriz Benedetti ela tem as informações para a gente ela está com o coordenador do setor de endemias e traz informações a respeito da situação da dengue e das ações aqui em Três Lagoas Bia por diversas vezes nós voltamos aqui para falar sobre o assunto da dengue aqui no município de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde apenas neste ano foram notificados mais de 2.200 casos aqui em Três Lagoas e de casos positivos o número já chega a 855 e é por isso que hoje eu vou conversar com Alcides Ferreira que é coordenador do setor de endemias aqui de Três Lagoas para esclarecer para a gente essa situação quais são as ações que estão sendo feitas aqui no município e também como que está agora nesse período de chuva o verão chegando como que vai ficar aqui na cidade então primeiramente eu gostaria de agradecer Alcides por estar aqui falando com a gente hoje e a primeira pergunta que eu tenho para fazer com esses números do boletim é um caso de alerta a gente tem que ficar preocupado aqui no município? Sim dengue sempre é uma preocupação principalmente Três Lagoas que é um município endêmico no acumulado sim temos mais de 2.200 casos notificados no ano menor do que o ano passado mas para esse período de outubro em diante nós começamos a ter aumento dos casos aumento da chuva e a preocupação pelo município é bastante grande então nós estamos intensificando as nossas visitas domiciliares com os agentes de endemias as visitas aos pontos estratégicos estamos fazendo um multirão de limpeza em diversos bairros da cidade para tentar retirar esse criador esse material que possa acumular água durante a chuva para tentar minimizar a situação fizemos o dia D agora na semana passada e estamos dando continuidade em diversos locais empresas escolas alertando a população para esse período chuvoso para ações de prevenção nos seus domicílios como você disse do dia D a gente teve essa ação que ocorreu aqui na semana passada aqui em Três Lagoas e algumas outras ações que estão acontecendo no município você já tem quais são os próximos bairros que a gente pode ficar esperando essas ações? olha as ações estão espalhadas e programadas para diversos bairros da cidade na questão do multirão por exemplo nós estamos aqui na região norte estamos fazendo oiti nova americana essa semana já vamos entrar na semana que vem agora vamos entrar na Jardim das Acácias para fazer também esse multirão então a gente vai estar atendendo sempre que possível a cidade toda e tem a possibilidade de retorno do fumacê aqui em Três Lagoas? na verdade o produto utilizado que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde está em falta o próprio Ministério da Saúde está desabastecido e aí todos os municípios do estado não tem esse produto no momento assim que restabelecer se for necessário nós temos equipamentos pessoal capacitado a gente volta a trabalhar mas isso depende da necessidade e das diretrizes que nós utilizamos e para finalizar eu gostaria de saber qual que é a orientação para o morador agora neste período que está vindo de chuva o verão que está chegando não deixar para depois fazer a sua manutenção agora retirar 10 a 15 minutos durante pelo menos uma vez por semana e olhar pratinho de planta ralinho do quintal bebedouro do animal calha se está entupida caixa d'água se está estampada refazer todo esse checklist para evitar que o mosquito se desenvolva ainda mais aumenta a população do vetor e com isso a chance e o risco de aumentar os casos da doença é maior então é isso fica aí o alerta para a população para sempre tomar cuidado ficar tomando as ações necessárias principalmente em casa para evitar esses criadouros eu volto ao estúdio obrigada Bia pela tua participação tá aí gente o alerta nesta época do ano aumenta então a preocupação em relação a dengue a gente já vem falando isso desde o início do ano na verdade desde o começo do ano tem toda uma preocupação das autoridades em saúde tanto do Ministério da Saúde da Secretaria Estadual da Secretaria Municipal para o aumento de casos de dengue porque existe a possibilidade de uma epidemia de dengue ontem choveu fez muito calor então aproveita agora quem tem um tempinho aí já vai aí no seu quintal já dá uma olhada uma verificada se não tem água acumulada verifica o vazinho com a planta ali né a água que fica ali também para o seu animal para o cachorro para o gato verifica a calha também se não tem água parada acumulada agora nessa época do ano também período de manga folhas cai muito suja muito quintal é importante manter os quintais limpos também não só para combater a dengue mas também a leishmaniose muitos casos de leishmaniose registrados em Três Lagoas neste ano e esse é o período que aumenta a preocupação por conta dessa questão das mangas frutos folhas então mantenha o quintal limpo 7h49 agora 7h49 falando em saúde em animal gente o castramóvel de Três Lagoas vai permanecer até dezembro ali no bairro Santa Luzia viu o castramóvel que é a unidade móvel de atendimento veterinário para cães e gatos do centro de controle de zoonose do CCZ da Secretaria Municipal de Saúde vai estender a sua permanência no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro no intuito de conseguir atender todas as agendas de cirurgias cadastradas a 49ª etapa que ficaria no Almoxerifado Municipal até o dia 25 sexta-feira necessitou ser estendida devido a grande demanda de atendimento para os animais do bairro o serviço de castração encontra-se com agenda lotada mas também é oferecido no local os seguintes serviços vacina antirrábica vermífago orientação de posse responsável prevenção de acidente com animais peçonhentes e proflaxia de leishmaniose logo após o dia 14 o serviço do castramóvel entrará em recesso e vai retornar só na segunda semana de 2023 quem necessitar de atendimento nesse período deve procurar o CCZ então gente o castramóvel está no Almoxerifado Municipal na rua Abrão Matar 161 no bairro Santa Luzia horário de atendimento é das 7h 17h de segunda a sexta-feira exceto nos feriados 7h51 7h51 e 3 Lagoas a gente terá o plano municipal da primeira infância de propositura do presidente da Câmara Municipal de 3 Lagoas Cassiano Maia nesta quarta-feira será lançado o observatório do plano municipal pela primeira infância sem dúvida nós estamos aí à frente do plano municipal no nosso plano treslagoense da primeira infância do cuidado com as nossas crianças todos nós sabemos que existe já um plano nacional de cuidado às nossas crianças mas nós queremos copilar melhor esse plano para que a gente consiga adequar melhor as nossas crianças treslagoenses e para que a gente consiga realmente fazer um plano direcionado às nossas crianças treslagoenses nós precisamos de toda uma etapa uma etapa onde tem que ter todo um entendimento multidisciplinar um entendimento de vários segmentos da sociedade e precisamos da população e amanhã nós faremos esse lançamento do observatório aonde nós através de inscrições faremos com que a população possa se manifestar e possa dar a sua opinião para que a gente consiga ter uma escrita cada vez melhor do plano municipal além do lançamento do observatório do plano municipal da primeira infância o presidente da câmara destacou também que na próxima terça-feira haverá a inauguração da decoração natalina no prédio do legislativo municipal terça-feira que vem às 19 horas toda a população treslagoense está convidada aonde nós realmente vamos fazer a nossa câmara encantada do natal é uma inauguração de um projeto de iluminação para que a gente consiga aí fazer uma encantamento desse momento de natal depois de pandemia depois de todo um sofrimento depois de todo esse momento pós-eleitoral que a gente consiga resgatar entre as pessoas a solidariedade o instinto de natal do nascimento do menino Jesus então está toda a nossa população convidada para que compareça na próxima terça-feira dia 29 às 19 horas agora são sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três então vai ser hoje viu gente o lançamento do observatório do plano da primeira infância se você se interessou tem alguma sugestão você pode comparecer hoje à noite lá na câmara de vereadores entrar em contato com o doutor Cassiano Maia com a assessoria do doutor Cassiano para ter mais informações a respeito do plano municipal da primeira infância sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três eu quero agradecer aqui inclusive a audiência do Laucídio né o Laucídio ele está reclamando gente da situação que ficou ali no bairro Vila Piloto com a chuva de ontem ele disse que a rua a gente ficou toda esburacada nossa equipe de reportagem inclusive já está lá esteve lá no local agora pela manhã a gente vai preparar uma reportagem para explicar direitinho o que aconteceu olha a situação desta rua no bairro Vila Piloto com a chuva de ontem a rua ficou praticamente intransitável olha a cratera que se formou ali no bairro Vila Piloto olha a situação da rua do pavimento asfáltico no bairro Vila Piloto cheio de buracos por conta da chuva e os moradores estão pedindo providências atenção o departamento de obras e serviços o DOS atenção a secretaria de infraestrutura o secretário Osmar é importante a equipe da prefeitura dá uma passadinha ali no bairro Vila Piloto para verificar essa situação os moradores reclamando dessa rua o Laucídio que mandou esse recadinho para a gente o Laucídio Zambuja obrigada viu Laucídio a gente vai entrar em contato com a prefeitura e vamos ao local para a gente verificar de perto essa situação tá bom eu quero agradecer a sua participação muito obrigado por nos ter enviado esse problema eu quero agradecer aqui o pessoal também a gente recebeu muitos recadinhos através do Facebook do JP News do Facebook da Cultura ITVC o Vanderlei Duarte mandou recadinho para a gente né Vanderlei muito obrigada pela audiência a Noemi Medeiros também ela diz bom dia lindona saudades obrigada viu Noemi também estava com saudades de vocês o Gilberto Fernandes também na audiência o Roberto Oliveira Nascimento também na sintonia desejando uma ótima quarta-feira para todos a Fátima Oliveira o Laucídio Luiz Azambuja obrigada viu Laucídio né ele que mandou esse vídeo aí para a gente falando sobre o asfalto que foi arrancado aí com a chuva ele disse que a Sanessu fez um reparo de ligação de água aonde ocasionou em todo esse problema ele diz ainda que a Sanessu deixa a desejar nos serviços prestados e que nós pagamos muitos impostos né e a empresa infelizmente não dá uma resposta e altura para os moradores a gente vai entrar em contato com a Sanessu também para procurar saber sobre essa situação viu Laucídio muito obrigada pela sua participação o Marcelo Tabone também na audiência obrigada viu Marcelo pela sintonia a Dinah Souza também na audiência o Ribamar Leite também na sintonia a Margarete Lopes a Márcia Teixeira obrigada a Gedalva Tenório a Rosana Magalhães a Rose Moreira a Maria do Carmo Veríssimo a Margarete Lopes ela diz olha o povo tem que ter paciência né e natureza eles tem que ajudar a cuidar dos porcos soltos que residem na cidade agora em pouco a gente falou sobre a questão de sujeira os moradores reclamam mas por outro lado algumas pessoas não acabam colaborando né Margarete a Guslene Ferreira de Paulo Dourado também na sintonia mandou recadinho pra gente a Biomara Silva a Lúcia Rosa Nelma Santos também na audiência a Regina Maria a Bete Lopes o Gilson Botaro a Clarinda Mendes o Valdemir Fonseca disse que estava com saudade né Valdemir obrigada viu pelo carinho de vocês a Regina Ferreira também diz bom dia Ana que bom que está de volta obrigada viu Regina a Cristina Maria diz bom dia Ana Cristina hoje é meu aniversário manda parabéns pra mim depois eu busco o meu presente aí ô Cristine Cristiane Maria né parabéns minha querida feliz aniversário saúde que Deus te proteja viu muito obrigada pela audiência bora participar manda um oi um bom dia aqui pro WhatsApp da Cultura e TVC 999840163 você vai receber um link quem sabe você poderá concorrer a ganhar né vários presentes da promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação quais são os presentes Beto vamos repetir aí pra que as pessoas possam então participar e concorrer muita gente falando olha eu quero presente eu quero uma bicicleta vamos repetir tem bicicleta elétrica tem bicicleta elétrica dia 24 de dezembro tem panetone tem bola de futebol tem chuteira camiseta da seleção brasileira oficial olha enfim e 100 reais todos os dias nos programas todos os dias 100 reais gente a pessoa ganha 100 a 1 todo dia eu queria hoje eu também na quarta-feira 100 reais ajuda né final de mês depois das férias ajuda né bora participar quer concorrer a esses prêmios quer concorrer a 100 reais todos os dias na promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação é facinho manda oi bom dia 999840163 você vai receber um link vai preencher o link é facinho é rapidinho a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios e eu quero agradecer a audiência do Marcelo Martins da Silva o Joel Santos a Luciana Fernandes o Ribamar Leite a Laide Batista a Silva Helena obrigada pelo carinho Silvia o Luiz Henrique Carvalho também são tantos recadinhos que não dá tempo da gente ler todos mas muito obrigada mesmo pela tua audiência pelo teu carinho a gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a audiência de todos muito obrigada pela tua participação pela tua interação a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo pra você uma excelente quarta-feira que seja uma quarta-feira abençoada Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias CLI redisca Música Apoio BART 50 Rua João Carrato 1040 631 Música Música Música